Fala aí pessoal, começando mais um vídeo pra vocês, rapaziada, mais um vídeozinho brabo aqui pra tá explicando pra vocês um pouco mais sobre o novo easter egg que chegou dentro do jogo, tá? Tô falando aqui da carta secreta que chegou lá nas mensagens, vem aqui ó, nas mensagens aqui, se você ainda não receber, dá uma conferida aqui ó, carta secreta. Uma carta aí ó, eu preciso de ajuda, aí vem um monte de código morse embaixo assim, um cavaleiro, vamos tá falando aqui sobre isso, vou tentar explicar pra vocês, eu fiz uma pesquisa aqui e vou tá tentando explicar pra vocês como funciona, tem easter egg dentro do jogo também, fica nesse vídeo até o final que eu vou tá explicando tudo relacionado aí ao templário, a volta do templário no código mobile. Pra quem não sabe, o templário ele morreu, se eu não me engano acho que foi o Ghost que matou ele, é, me corrija aí se eu tiver errado nos comentários, eu acho que foi o Ghost que matou ele. Então, ele vai voltar mano, vai voltar aí brabíssimo e cogita-se na skin mítica, tá? Bom, eu dei uma pesquisada aqui no Twitter ó, vamos passar aqui pro Twitter seguinte, é, eles traduziram mano, essa parada aqui ó, eles traduziram esse código morse sinistro. É, tá meio bugada a tradução aqui da página, eu coloquei no tradutor, que diz o seguinte ó, nova dica sobre Mythic Templar, o Templar Mítico enviada para a caixa de correio do jogador em código morse, aí tem a tradução ó, eu preciso de ajuda. Bom, basicamente aqui ó, tá falando do ingrediente T3 aqui, que se eu não me engano acho que é pra armadura do Spectre Mítico mano. Pelo que eu entendi aqui, a gente vai tá coletando ingredientes aí mano, como se fosse um easter eggzinho, pra juntar aqui pra volta do Templar, que eu vou tá explicando pra vocês mais sobre, vou falar também aqui desse novo evento que chegou dentro aí do Code Mobile no Battle Royale. Bom, e é o seguinte, vamos voltar pro jogo aqui ó, que eu quero tá entrando no mapa, que eu vou mostrar pra vocês o easter egg dentro lá do sanatório. Isso já chegou há um tempo tá, chegou há um tempo, ninguém sabia o que que era, então tá relacionado a esse easter egg. Eu vou tá entrando aqui ó, e assim que conectar, assim que entrar na partida, eu volto com vocês, beleza? Primeira coisa aqui ó, que tá relacionada a tudo isso, a esse evento, são essas coisas aqui ó, esses terminais que apareceu, pra você extrair os itens aí, tá? A primeira coisa é isso daqui mano, essa parada que chegou, tá tudo relacionado aí, a volta do Templar, tá? Os terminais aí, inclusive eu vou tá deixando aí na tela, é, antes de você começar, aparece a mensagem aí, tá? Falando sobre esse evento, aí fala assim ó, após a extração, use o transformador T3 e converta suas propriedades em uma forma que pode ser usada pelo Templar. Então tá tudo relacionado aí, a volta do Templar. Bom, eu já mostrei pra vocês, agora eu vou lá no sanatório, eu vou pegar um helicóptero aqui, eu vou lá no sanatório pra mostrar pra vocês o easter egg que eu falei, que inclusive é aquele easter egg antigo, deixa eu baixar um pouquinho aqui, easter egg antigo mano, antigasso aí, já tem um, antigasso não, já tem um tempo, que tá aparecendo esse easter egg, e o pessoal ficou mano, que que é isso, que easter egg é esse? Inclusive muita gente comentou nos meus vídeos aí, perguntando sobre esse easter egg, e eu falei, eu tipo, mano, não sabia o que que era, tá ligado? Eu não ia trazer um vídeo só pra falar que apareceu esse easter egg, e que todo mundo sabia, e que tava no jogo, porém eu não sabia o que que era. Então agora tá tudo explicado, tá? Tá chegando aqui no sanatório pra tá mostrando pra vocês, já tá chegando já, e mano, tudo indica aí que vai ter o Templário Mítico. Eu acho, eu acho que vai vir alguma coisa, algum evento também, não só a roleta mítica do Templário mano, eu acho que vai vir algum evento aí, pra gente tá fazendo, é, no jogo tá, dentro aí do Battle Royale, enfim, eu acho que vem alguma coisa aí, grátis também pra rapaziada, Então vamos tá, vamos ficar ligado aí, pra mais novidades, ó, aqui ó, tem esse documento aqui ó, tá vendo aqui ó, esse documento, já tem um tempo que ele tá aparecendo aqui no jogo, tá? Aí você vem aqui ó, e tem alguns ingredientes mano, olha só pra você ver alguns ingredientes aqui ó, é, primeiro aqui ó, oxodietileno, tá? Aí tá ali a quantidade do lado, 141, aí tem aqui ó, pacote de algodão esterilizado, depois vértebra C1, olha só mano, olha, olha, eu vou tá compartilhando com vocês a minha teoria, tecido TNT, cola de fábrica, peraí, peraí que tem um, tem um bote aqui, peraí, peraí, peraí. Então, o que que eu acho que é isso daqui? São os ingredientes simplesmente ou pra reviver, pra reviver o Templaro, tá ligado? Porque ele morreu mano, o Templaro morreu, então provavelmente ele vai, é, tem alguma coisa relacionada com o Spectre também, e vai reviver aí o Templaro, então esses ingredientes aqui são pra isso, tá ligado? Óxido de incho de etileno, pacote de algodão esterilizado, vértebra C1, tecido TNT, cola de fábrica, são os, isso é a minha opinião mano, inclusive deixa nos comentários o que que você acha que pode ser isso daí, ideia da minha cabeça, provavelmente vai ser aí ó, a, o Templaro mano, o Templaro vai voltar, isso é fato, tá? De acordo com esses vazamentos, o Templaro vai voltar, e são exatamente os ingredientes aí que precisa pra reviver o Templaro, tá? Então, coisa de louco, é, basicamente é isso, eu acho que eu falei tudo, tá? Se eu esqueci alguma coisa, deixa nos comentários aí, então, coisas novas aí, provavelmente eu acho que vai ser na próxima temporada, tá? Eu acho não, vai ser na próxima temporada, porque essa temporada foi arma mítica, a próxima temporada é personagem, tá? Então, provavelmente vamos ter aí um personagem do Templário mítico, tá? E, aguardem, porque vai ser muito cabuloso, vai ser muito foda, mano, vai ser muito foda, porque o Spectre, ele é muito foda, tá ligado? Então, o Templário não vai ser diferente, então pessoal, basicamente foi isso, não vou ficar enrolando muito aqui não, porque eu já passei pra vocês as informações, se você curtiu esse conteúdo, deixa seu like aqui, se você é novo, se inscreve no canal pra não perder os próximos conteúdos, até o próximo vídeo, valeu, fui!